Gente, hoje é um dia muito feliz, mas muito mesmo, que é a primeira vez que eu recebo essa criatura maravilhosa, é minha irmã, somos em três irmãos. Você estava vendo a Isabel aqui no programa falar de abóbora e de semente de abóbora, como é que foi? Vocês estavam fazendo uma sopa, não sei o que era, vocês estavam fazendo uma coisa, e daí ela falou, aproveita, dá para aproveitar a semente, esses miolos para fazer pão. E aí eu fiz o pão. E ficou maravilhoso. E é o que a gente vai fazer agora, gente. Imagine que pão nutritivo vai ficar. É assim, nós pegamos uma abóbora cabotear, mas pode ser aquela de pescoço que a gente chama, né? Pode, só que ela usou a cabotear também. Vamos lá, você vai pegar e tirar a semente. Aqui eu tenho meio litro d'água. Gente, meio litro de água a gente tem aqui, é onde a gente vai bater tudo no liquidificador e dissolver o fermento. A gente vai usar fermento granulado, eu estou usando o Fleischmann, tá? Então vamos lá. Vamos colocar um pedaço da abóbora com a casca e tudo, tá, gente? Vamos usar um pouquinho de trigo, depois um trigo, vamos fazer com trigo integral, não vamos fazer com trigo branco. Aqui ela vai picar aqui e vai pôr, ó, aqui eu tenho meio, repito, meio litro de água. Temos a semente da abóbora, que nós já cozinhamos. Ela tá um pouquinho quentinha, mas aí vai esfriar, porque a gente não pode colocar o fermento aqui não, viu, gente? Não pode ser. Pode colocar aqui. Quanto que a gente põe de açúcar, Naldina? Ah, bota aí umas três, quatro colheres, que fica mais docinho, né? Três colheres. Eu tô, vamos usar açúcar de merada. Esse adoça menos, né? Adoça menos, isso. Três colheres, tá bom? Mais um teco. Agora você põe o sal. Eu não sei colocar sal com colher, sabia? Meia colherinha, assim, mais ou menos. Aí. Tá bom. Bom, agora... Já vai bater no liquidificador. O que nós vamos fazer? Vamos bater no liquidificador. Bora lá? Ó, virou, 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 virou. Cadê a tampinha daqui de cima, será, hein? Não sei, sumiu. Ei, meia, meia. Mou bem. Meia. Batemos já. Meio litro de água, três colheres de açúcar de merada, meia colher de chá de sal e metade dessa abóbora, que praticamente é as sementes, tá? Olha que lindo que ficou isso aqui. Aliás, até pra uma sopa, né? Agora entra o fermento. Gente, ó o fermento como é que é. Ó, pode ir despejando pro povo ver lá em casa. É fermento granulado, tá, gente? Ó, fermento de pão, seco, ele é seco, granulado. Aqui nós temos um quilo de farinha de trigo integral. Você quer fazer com farinha branca? Fica à vontade, né, Naldina? Uhum. Fermento, água, semente de abóbora, abóbora, tá tudo aqui, ó. Eita, coisa boa. Gente, que pão maravilhoso que vai ficar esse aqui. Vambora. A gente primeiro vai dar colher. Depois a gente vai amassar. Pra quem nunca fez pão, ó, essa é uma dica, ó. Coloca a farinha daí em volta, como eu coloquei, ó. E daí tu vem de fora pra dentro, ó. Que daí até a mão não fica tão enlameada, de tão grudenta de farinha nesse começo. Gente, vocês não viram faltar nada nessa receita? Viu? Duas! E nenhuma das duas lembrou da gordura. Tem de uma gordurinha nesse pão. Óleo, banho de porco ou manteiga. Nós vamos optar por manteiga que já tinha, já tinha que ter colocado. Mas a gente lembrou agora, ainda bem que lembrou. Corta o tanto de manteiga que você acha que tem que ir. E põe aqui que eu vou na mão. Vamos dissolver ela na mão. Ó, gente, nós já incorporamos aquela manteiga, tá? Só que aqui vai mais farinha, né? Não vai mais muito. Eu acho que não vai um quilo não, viu? É, tinha que pôr mais água pra dar. É, mas aí a gente tá trabalhando com meio quilo, meio litro de água. Agora faz assim. Tira tudo daqui da nossa tigela, porque a gente não vai perder nem um pouquinho de massa. Pãozinho gostoso de abóbora, ó. Agora a gente vai dar o ponto na massa. Estamos fazendo pão de abóbora. Com farinha integral. Aqui em casa a gente não compra pão. Claro que a gente compra pão numa emergência, lógico. Eu vou botar um teco de farinha aqui. E esse aqui se tu quer fazer, Olga, não pão, fazer tipo um pãozinho ou é esse aí? É. Eu faço assim, meu pão. Eu só vou fazer assim pra evitar que grude. É, porque ele fica uma massa diferente. Aí a gente faz assim, ó. Que a nossa querida mãe nos ensinou, né? Isso é o pãozinho tradicional, né? A mãe da gente fez. Ó. Agora, aqui, ele vai ficar... Depois eu mostro. Ele vai crescer, né? Ele vai crescer até o ponto de assar. A gente ajeita bem aqui. Esse aqui ficou mais gordinho. O outro eu deixei maior. Aqui. Ah, esse aqui ficou mais bonito. É. Agora a gente cobre, espera crescer. E daqui a pouquinho a gente mostra pra você como é que ele está crescido e prontinho pra ir pro forno. Dá uma olhada. Menina, sabe que não passou? Ó. É, tô vendo. Tá até rachando aqui, ó. Bem parado. Bem crescido. De tão crescido. Pãozinho no fogão, no forno a lenha. Bora. Daqui a pouco... Quanto tempo você deixa, geralmente? Quarenta minutos. Quarenta minutos. Tá pronto o nosso pão. Nosso pão de abóbora cabochá. Pode pegar lá o outro. Fica um pão pesado, hein? Cuida pra não te queimar, louca. Tá quente. Ó. Vamos. Agora nós vamos comer. Pão quente, vai dizer que você não gosta. Saído do forno, gente. Bem, ficou bem macio. Ficou maravilhoso. Ah, mas depois a gente tem que comer um pedaço bem puro, né, Nautina? Pra gente saber. Quanto que deu doce que ficou. Experimenta pra ver. Tá macio, sim. Receita aprovada, faça, que tá maravilhosa. Vamos comer pão. Vamos comer pão quente. Eu sei que vocês estão tudo louco. Qualquer dia tu volta pra gente fazer mais pão aqui. Ah, fizemos. Hum, amei. E que seja sempre abençoada a comida e nunca nos falte. Amém.